Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu criei o hábito de ler a Bíblia diariamente, que era uma coisa que eu achava praticamente impossível pra mim, que odeio ler. Mas eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência, como eu criei esse hábito e vou dar dicas pra vocês também de como vocês também vão fazer isso, tá bom? Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui agora. Prazer, meu nome é Jane, se inscreve aqui no canal. E depois desse vídeo eu deixo você fazer um tour pelo canal pra conhecer melhor, tá bom? Gente, mudou um pouquinho do aspecto desse vídeo aí pra vocês, porque eu tive que trocar a câmera, porque como eu tô gravando vários vídeos, então a minha bateria já se esgotou e essa câmera que eu tô gravando não tem como colocar microfone nela. Então o áudio também mudou, é por isso, tá bom? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, basicamente, bem resumido e bem rápido, pra vocês entenderem melhor. Gente, eu nunca fui uma pessoa que se interessava realmente em conhecer a Bíblia, em conhecer mais sobre Deus. Inclusive, eu conto mais sobre isso num vídeo, onde eu mostro quando eu comprei essa Bíblia aqui pra me ler, quando eu comecei tudo isso. Eu vou deixar aqui no card esse vídeo e aqui no link da descrição pra vocês conhecerem, e lá vocês vão entender melhor, tá bom? Então, eu sempre odiei ler, e aí eu comprei uma Bíblia pra me começar a ler, né, e pra me conhecer mais sobre Deus. E foi quando eu vim pra Portugal, porque quando eu vim pra Portugal, eu não trouxe a minha Bíblia em papel. Eu tinha minha Bíblia apenas no celular, e eu comecei a passar por um processo e uma fase muito difícil, onde eu comecei a sentir a necessidade de ter a minha Bíblia. Então foi aí que um amigo tava vindo pra Portugal, e aí eu pedi ele pra trazer pra mim uma Bíblia, trouxe pra mim e pro meu esposo, nós compramos a nossa Bíblia, e foi aí que começou tudo, que eu decidi a realmente ler, a criar o hábito de ler. Sim, gente, porque você cria o hábito de ler. Não adianta você pensar que vai ser fácil, não adianta você pensar que você não vai ter que se obrigar a ler, porque você vai ter que se obrigar a ler, até mesmo sem gostar, porque é assim que começa, tá? Porque no início você pensa assim, ai cara, hoje eu não vou ler não, vou deixar pro outro dia. Só que se você deixar pro outro dia, no outro dia você não vai mais ler. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser uma luta diária, mas eu vou te dar dicas que vai te ajudar nisso, tá bom? Então foi aí que eu comprei a minha Bíblia, comprei o meu caderninho devocional pra mostrar pra vocês agora. Comprei o meu caderninho devocional, que no caso não é esse, porque esse aqui já é o terceiro, pra vocês terem noção de que eu tô conseguindo ler e fazer meu devocional. E eu comprei, gente, caderninhos pequenos. Eu não tenho como mostrar ele pra vocês agora, porque tá na minha mala de viagem. Pra quem não sabe, eu moro em quarto, então tá uma bagunça dentro da mala. E até eu achar ele, já ficou de noite. Mas eu tenho dois cadernos, que foi os cadernos que eu comecei, inclusive tá nesse vídeo que vai tá no card. E eu comecei por ele, eu falei, vou comprar um caderno com poucas páginas, porque assim, ele vai ser pequenininho, eu vou ter o gosto de terminar ele e comprar outro. Pensei dessa forma. Comprei o caderno, comprei o marcador, comprei as canetas que eu precisava e comprei a minha bíblia. E aí, o que eu fiz nela, gente? Eu separei minha bíblia em três partes pra me ler ela, tá bom? Pra me ler três capítulos por dia, no caso, um capítulo de cada parte. E tem um vídeo da Roberta, Vicente, que eu indico pra vocês, pra vocês verem como que ela separou o plano de leitura dela. Pra mim, foi mais fácil assim. E aí, vocês vão fazer da forma que vocês preferirem também. E, gente, o que é que eu fiz basicamente? Definir esses planos de leitura e definir um horário pra me começar a fazer o meu devocional todos os dias. Então, eu comecei a todos os dias orar um pouco, falar um pouco com o Senhor, cantar alguns hinos. E eu pegava a minha bíblia pra começar a ler também. E o que eu fazia? Eu começava anotando a data. E aí, gente, eu sempre achei, tipo assim, nossa, eu não tenho nada pra escrever, porque, ok, tá falando aqui, tá ótimo. Eu vou escrever pra quê? Então, eu fico até meio sem graça de mostrar o meu caderno, porque, às vezes, eu acho que eu não sei fazer o devocional direito. Mas, na verdade, não tem um jeito certo de fazer. É a forma que você se identificar melhor. É do jeito que você achar legal pra você fazer. É do jeito que vai ficar bom pra você. Mas tem que fazer, tá bom? Mesmo que seja bobo, você tem que anotar alguma coisa. E assim, você vai criando o hábito e vai melhorando isso com o tempo. Então, gente, eu comecei a fazer e a minha primeira meta foi uma semana. Eu falei, eu vou começar a fazer o meu devocional todos os dias, durante uma semana. Então, todos os dias, eu tinha aquele compromisso. Tinha dia que eu pensava, ai, hoje eu não vou fazer. Só que eu pensava, eu tenho que fazer, porque eu vou vencer essa luta um dia por vez. Pra chegar no final da semana, eu ter conseguido tudo. Então, todos os dias, o meu compromisso era aquele dia. Não importa a semana que vem. O meu compromisso era naquele dia. Então, eu li o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a primeira semana e fui continuando, gente. Ai, eu fiz a segunda semana e ai, na segunda semana, eu falhei dois dias. Só que na segunda semana, eu já estava acostumada. Porque ai, o hábito já estava criando em mim. Eu comecei a sentir falta. Nos dois dias que eu falhei, eu senti falta, gente. Mas eu falei, tipo assim, cara, hoje realmente não vai dar, então eu vou deixar isso pra amanhã. Ai, no outro dia eu fiz. Ai, quando foi no outro dia, eu peguei e não fiz de novo. Ai, eu falei assim, não, amanhã eu vou ter que fazer. E ai, só que, tipo assim, já era uma coisa que me incomodava se eu não fizesse. Isso na segunda semana. E ai, eu fiz a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. E não parei, gente. E ai, eu continuei a fazendo. E, gente, você tem que criar uma rotina. Você tem que criar um hábito. Porque se você não se obrigar a fazer isso, ninguém vai fazer isso por você, meu amor. Se você lê um dia sim, um dia não, um dia sim, cinco dias não, você nunca vai sentir falta. Então você tem que criar um hábito pra você sentir falta quando você não fizer. Então eu vou dar aqui dicas pra vocês, algumas dicas, não contei as dicas, mas eu vou dar elas aqui pra vocês agora. Que são dicas que vão te ajudar. Primeiramente, tenha uma bíblia em papel. Se você não tiver, se pra você for tudo ok, aquela bíblia no celular, ok. Mas eu sinto muita necessidade de ter a bíblia no papel, de folhear ela, e enfim. Então, eu acho que isso ajuda demais. Então se eu posso te aconselhar, se você pode ter, tenha uma bíblia em papel, tá bom? Segunda dica, faça um planejamento da sua leitura. Separe a bíblia por partes pra você ler. Por exemplo, no meu caso, o que é que eu fiz? Eu não faço assim mais hoje, tá? Deixando claro. Mas na época eu fiz assim. Eu vou dividir a minha bíblia em três partes e eu leio um capítulo de cada parte por dia. Hoje eu não faço mais assim, depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Então você vai fazer o seu planejamento, vai dividir sua bíblia, inclusive na época eu até escrevi aqui, ó, as separações. Quais seriam as cores que eu iria marcar, por exemplo, tudo que fosse rosa, é tudo que fosse muito amorzinho, que fosse muito importante. Verde são curiosidades, coisas do tipo. Você vai definir, tá bom? Então, faça isso, planeje. Como que você vai fazer isso? Planeje a sua leitura bíblica. Terceira dica, você vai definir um horário do seu dia que é melhor pra você. Pelo menos no início, tá gente? Você tem que definir um horário pra você ter esse compromisso. Pra mim, quando eu comecei, eu fazia sempre às 5 horas da tarde, que era quando eu já tinha arrumado casa, quando eu já tinha feito almoço, quando tava tudo ok. Então eu comecei a fazer às 5 horas da tarde. Então esse horário, todos os dias eu tava fazendo o meu devocional, tá bom? Mas depois, gente, eu parei de fazer nesse horário, depois eu comecei a trabalhar e eu comecei, inclusive, a falhar com o meu devocional quando eu comecei a trabalhar. Então, tipo assim, o que me ajudou a reerguer foi fazer o horário. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia acordar cedo pra ler a Bíblia. E de noite, eu já tava muito cansada. Então, isso é questão de você se organizar. Veja um horário melhor pra você. Até que chegou um ponto que eu tava levando a minha Bíblia, meu caderno e tudo pro trabalho, pra na hora do meu almoço eu vou fazer o meu devocional lá. Então, você vai escolher e vai definir um horário que vai ser o seu compromisso com o Senhor. Então, é isso. Terceira dica, defina um horário. Quarta dica, você vai ter essa disciplina por, no mínimo, 21 dias, que é mais ou menos os dias que eles falam que leva pra você criar um hábito. E uma dica que se encaixa com isso que eu tô falando pra vocês é, você vai fazer como se fosse uma guerra por dia, tá bom? Você vai definir isso. beleza. Três semanas seguidas sem parar. Ok. Mas, você vai levar isso como se fosse todos os dias, como se fosse uma guerra diária. Hoje, eu tenho tal meta pra fazer que ela é isso. Chega amanhã, concluir, né? Beleza. Chega amanhã, hoje a minha meta é ler a Bíblia. No outro dia, hoje a minha meta é ler a Bíblia. É tirar o meu tempo, é fazer meu devocional. Enfim, coloca na sua cabeça 21 dias, um mês. Porque quando eu pensava assim, não dava certo. Porque eu já pensava, nossa, vai demorar pra caramba. Coloca, tipo assim, você sabe que tem que ser um mês seguido. Ok, uma semana é minha meta. E aí, cada dia vai ser uma meta. Por exemplo, a minha meta é fazer essa semana inteira. Então, hoje tá me dando um desânimo? Não. A minha meta é fazer hoje o meu devocional. Então, eu concluía e eu ficava feliz. Chegava no outro dia, ai, vou deixar pra amanhã. Não, é só uma semana que eu preciso fazer tudo certinho. Se eu falhar um dia, eu vou perder uma semana de propósito. Eu vou estar quebrando um compromisso até comigo mesmo. Então, hoje eu vou fazer. Então, tipo assim, além de ter essa meta por mês, coloque ela por semana e por dia na sua cabeça. Da forma que for ficar melhor pra você, tá bom? E a quarta dica é que você sempre ore no começo, sempre peça ao Senhor pra te ajudar a criar essa disciplina, criar esse hábito. Porque quando vira um hábito, gente, você sente falta quando você não faz. Hoje, eu não vou falar pra vocês que o meu devocional e a minha rotina de oração é todos os dias. Porque não é. Eu estaria mentindo se eu falasse isso pra vocês. Porque às vezes a correria é grande, gente. Às vezes, infelizmente, eu não consigo. Acontece que eu falei pra vocês que eu não consigo fazer meu devocional, eu fico encafifada. Existe essa palavra ainda? Eu fico com gastura, eu fico nervosa porque eu fico o tempo todo, eu preciso fazer meu devocional. Gente, eu preciso fazer meu devocional, eu preciso de um tempo meu devocional. Então, isso fica na minha cabeça o tempo todo. Eu sinto falta de fazer meu devocional quando eu não faço. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer de qualquer forma. Então, tipo assim, eu não vou fazer meu devocional uma hora da manhã, tipo, dormindo. E falar até as coisas tudo errado. Então, eu faço meu devocional quando eu tô acordada, quando eu tô bem. Então, às vezes, eu não consigo fazer ele no dia. Então, eu deixo pro outro dia. E se eu esqueço, gente, de fazer meu devocional de manhã, em uma hora do dia, o meu consciente vai me lembrar. Em alguma hora do dia, isso vai bater e vai falar, Jane, isso é devocional. Então, é isso, gente. Seguindo essas dicas, querendo ou não, você vai conseguir criar o hábito de ler a Bíblia. Quando você não lê, você vai sentir extremamente falta. Você vai sentir muita falta de fazer o seu devocional, tá bom? A minha Bíblia tá uma gracinha, porque ela tá toda rabiscada, parecendo Bíblia Lida, e isso é maravilhoso. Pra quem tem dúvidas sobre a minha Bíblia, tem um vídeo só sobre ela, um review sobre a minha Bíblia, que é a tradução NVT, que é maravilhosa, que é a nova tradução transformadora. E, gente, o meu caderninho, eu comprei ele tem pouco tempo, e eu já fiz um bocado de devocional, ó. Inclusive, esse aqui é o devocional de hoje, ó. Gente, esse aqui é o meu devocional de hoje, ó. Duas páginas, olha, quem diria, hein, gente? Quem diria? E, além de eu ler a Bíblia, eu leio esse livro aqui, que é o livro Um Mês Pra Viver, que eu ganhei. Inclusive, eu já tô bem no finalzinho já. Vou mostrar pra vocês onde eu tô dele, ó. Tá marcadinho aqui, ó. Olha isso, gente. Meu primeiro livro que eu tô terminando de ler com sucesso inteirinho. E aí, eu sempre anoto aqui a data, coloco aqui, ó. Solução para a poluição, Um Mês Pra Viver, que é o que eu li hoje. E aí, eu coloco aqui alguns tópicos importantes que eu tenho que anotar, alguns versículos que foram falados. Inclusive, eu fiz um IGTV lá pro meu Instagram sobre esse devocional de hoje. E aí, ó. Hoje eu li Mateus, o julgamento de Jesus diante de Pilatos. E eu sempre coloco aqui os pontos importantes, o que eu preciso saber. E acabou aqui o meu devocional. Então é isso, gente, ó. Tô no meu terceiro caderninho de devocional e é surreal pra mim conseguir fazer devocional, tá? Porque eu nunca consegui. E foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Espero que possa ajudar vocês também. Eu quero desafiar vocês a colocar essas dicas em prática, se é o seu objetivo começar a ler a Bíblia e ter o hábito de ler a Bíblia sempre. Se é esse o seu objetivo, eu quero te desafiar a seguir essas dicas. E se você seguir tudo certinho, eu quero que você volte daqui algum tempinho e me conta aqui embaixo qual foi a sua experiência e se você conseguiu, tá bom? Porque pra mim vai ser uma honra poder ter te inspirado a fazer isso. E eu fiquei extremamente feliz porque no vídeo da Bíblia, gente, muitas de vocês compraram a Bíblia. E eu fiquei muito feliz porque poder inspirar vocês pra coisas tão boas pra mim não tem preço. É melhor do que qualquer inspiração de maquiagem, de estilo de vida, de qualquer outra coisa porque é o meu propósito, é o que me faz bem e é o que me faz feliz, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês vão tentar fazer também. Se inscreve no canal. Não se esquece de compartilhar esse vídeo pra me ajudar a divulgar o canal. E não só pra divulgar o canal, mas pra acrescentar também na vida do seu amigo, amiga da igreja, aquela amiga que você sabe que também tem dificuldade de ler a Bíblia e de começar a fazer o devocional. Quem sabe vocês não combinam aí de montar um grupinho e sempre tá sempre cobrando uma a outra e fazer o devocional junto e começarem juntas pra dar força uma pra outra. Seria mais legal ainda, né? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí